Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado, Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Eu te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa, confião Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente engano, unido Vivendo em amor, uma família Sem qualquer falsidade Vivendo na verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo no compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado, Jesus Como fruto deste novo coração Como fruto deste novo coração Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Querido irmão Eu preciso de Ti Precioso és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso és para mim Querido irmão Precioso és para mim Precioso és para mim Precioso és para mim Precioso és para mim Querido irmão